O artista, dá só uma olhada nessa imagem aqui do Menino Jesus que quebrou. Você que tem dificuldade de como colar uma peça dessa, eu vou te mostrar agora. Então eu vou usar aqui Tecbond 793, que é uma cola instantânea, mas pode ser de qualquer marca também. Dou um pinguinho de um lado, pinguei de um lado, e agora eu vou pingar do outro lado, sempre pinguei dos dois lados. É importante colocar uma quantidade que pegue em toda a parte que vai ser colada. A gente espera alguns segundos só para a cola dar uma secadinha de leve. Se você colocar algum excesso, encosta um pouco uma parte na outra para passar de uma parte para a outra. E depois a gente vai unir as duas partes e apertar até ela colar. Lembrando que como é cola instantânea, então ela cola instantânea mesmo, bem rapidinho. Então a gente coloca uma parte na outra e encaixa bem. Você tem que principalmente encaixar bem, de modo que não dê para ver a divisória. Então eu vou encaixando e aí encaixou. Aí quando encaixou eu aperto.